E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou ver mais um vídeo do Whindersson Nunes Ele acabou de soltar esse aqui É o Snap What's Gran Então vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição, beleza? 1, 2, 3 Fizeram um forró, que massa Fizeram um forró, que massa Fizeram um forró, que massa E essa foi minha última paródia que eu fiz do Ed Sheeran Oh, pareceu que eu estou um locutor de rádio, né? Olha aí, ó E essa foi minha última paródia Música do Ed Sheeran Quando estiver acabando esse vídeo aqui Vai aparecer ela na tela para você clicar, tá? Então pode assistir o vídeo inteiro no finalzinho Clica e assista a paródia nova do Ed Sheeran Tamo junto E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha só onde é que eu estou, hein, brother? Onde é que eu estou, bro? Eu estou em Londres, otário Esse menino está internacional Tá porra, pensei Aí, ó Aí, ô, Londres Tá vendo? Esses ônibus lindos A gente percebe que não está no Brasil Quando passa um ônibus Não tem nem um menino atrás de bicicleta Segurando no ônibus para pegar o carro O que você está fazendo em Londres, Ines? Porra nenhuma Gastando dinheiro Que o povo fica Não, trabalhar para um futuro melhor Você tem que ter um futuro para os seus filhos Junta grana O cara trabalha, trabalha, trabalha Vai atravessar a rua Pô, atropelado, morre Atropelado por um celta Um celta Então sempre que posso Estou dando uma viajada E conhecendo outros lugares Outras culturas E esse povo que fala Harry Potter Oh, ele está Harry Potter Olha só, galera de Porto Velho Agora, sábado, dia 15 Tem show aí No Talismã 21 Rio Branco, no Acre Agora, domingo, dia 16 Tem show aí No ginásio do Cési Sinop dia 21 Rondonopos dia 22 Cuiabá dia 23 No ginásio A.S. em Tocantins Ingressos nesse site aqui Tamo junto Eu vim falar De um assunto Que me deixou indignado Eu fiquei indignado Porque eu sou um cara Que eu nasci Numa época E num lugar Muito difícil Eu estava na rodinha Né, tal Você aqui Bebendo, tomando Conversando Não sei o que E tá Escutando aquele funk Nessa Páscoa Meu ovo vai ser Um bombom Porque o dinheiro Que eu tenho Não dá um batom Aí foi levantada Uma questão na mesa Que as pessoas falavam assim Eu não gostei Do novo ano Sabe, tá Porque agora Ele não tem mais O status Agora as pessoas Podem publicar Uma story Olha, eu não gostei, tá Eu tinha a minha frase Tudo posso Na Deme Que me fortalece Há três anos Meu status Eu também tinha o status Padrão Fiquei puto Quando eu não pude colocar Eu fiquei puto também, mano Fiz esse Marco Gutenberg E fica comprando tudo Olha, nós tivemos duas épocas Na comunicação No mundo A época boa E a época ruim Lembro-me eu De quando não era fácil Tempo fazer uma ligação Lá em casa Eu morava em Palmeira do Piauí Lá na minha casa Foi uma das primeiras casas A ter telefone Que fazia assim, ó Que demorava Não tinha agenda não, cara No celular Pra você falar assim Paulo Paulo Rolão Eu ligo pro Paulo Rolão Flávio me deve dez reais Eu ligo pra Flávio me deve Ligou, apertou O cara tinha que ligar pra mãe Urgente, correndo Meu Deus Ligar pra minha mãe Rápido, muito urgente O meu irmão está engasgado Eu tenho que ligar pra ela Rápido Era um saco isso Era uma merda isso E o menino morrendo lá atrás Quando terminar de discar Todos os números Tinha que esperar a chama Se fosse pra ligar pro 190 Que é três números Demorava esse tanto aqui Tomar um cafezinho quente Imergência Atende, bombeiro Esse é o WhatsAppzinho Que você manda mensagem Tanto, tranquilo Meu amigo, antigamente Não era nem mensagem Era torpedo E você tinha que comprar Um pacote com 25 torpedo Por apenas 15 reais Era tranquilo demais Mandar mensagem A cara da pobreza Era chegar no amigo Você e falar assim Ei, tem torpedo Se você acha Que no Twitter Você abrevia as coisas Que você abrevia as coisas VC Você acha que abreviação VC? Ninguém escreveu uma palavra Não, era só VC Se eu lesse uma mensagem daquela Hoje em dia Eu pensava que era o menino do Acre Que tava tentando contato comigo As pessoas A gente procurava o melhor Meio, brasileiro é brasileiro E a gente descobriu Que se a gente falasse Só três segundos Não pagava a chamada Meu amigo As conversas eram assim Ei, machinho Bora, rogar a bola Bora, bora, bora Aí o cara respondia Bora, mano Que hora, que hora Agora, mano Só botar o shot aqui Vou ler pra esquina Eu te espero lá Rapidinho Então passa lá Beleza, Bartola Rapidão Só vou comer um pouco Bota dela aqui Rapidinho Eu vou aí, viu Se você se distraísse Demorasse mais que três segundos Meu Deus do céu Beleza, pai Rapidinho Só vou tomar um banho aqui Tomar uma aguinha Vou lá pra esquina, viu Alô, pai Cinco segundos Deve você não sabia Aí foi 575 reais de crédito Que foi embora Agora pior do que isso aí Era uma ligação Cair na caixa postal Puta merda De liga De liga, de liga Beleza Essa foi a época boa No tempo inca Quando eu fui no Peru Eu aprendi tudo isso Eu visitei a cidade perdida dos incas Machu Picchu É uma prima distante De Massachusetts Sabe como é que você comunicava Naquela época Tinha um cara Em cada cidade Responsável por correr Correr Ele tinha que correr Tudo Até a outra cidade Chegava lá Ele nem falava com ninguém não Porque ele não tinha o direito De falar com as pessoas Superiores e tal O que é que ele fazia? Tinha um lugar com as cordas Ele amarrava Fazia uns nós nas cordas Vinha outro cara Decifrava os nós das cordas Entendia o recado E ia falar com o imperador Olha a putaria Pra falar com a pessoa Olha a putaria Então exemplo Pô, os caras estão fazendo A previsão lá Tá no fogo Êêêê Ó a fumaça Aí sai uma fumaça assim Meio cinza Os caras Puta que pariu Olha aí a tempestade Vai destruir A cidade vizinha aqui do lado Aí chamava o cara Que corria Sei lá Cleiton O nome dele Cleiton Lá vem o Cleiton Fala patrão Cleiton eu preciso que você Vá até a outra cidade E avisa a galera Que vai ter uma tempestade Que vai dizimar a cidade Lá aí o Cleiton Empolgado Uh Agora pai É agora papai É agora Cleiton chegava Ai Pegava Dava os nós aqui na corda Vai chover Pra caralho Vai matar Todo mundo E ir embora Por isso não importa 50 quilômetros 100 quilômetros O Cleiton tinha que correr Agora imagina Se essa previsão tá errada Vem tá fumaça O que os deuses Vão nos dizer Fala meu Deus Fumaça branca Ó E o Cleiton É papai É papai É papai Vai sair Vai sair e a cidade Vai ficar sozinha Beleza né Tô aqui pra isso Valeu Volta já Vai o Cleiton Corre 50 quilômetros O Cleiton correndo O pobrezinho parava Pra comer manga Porque só tinha manga Naquele tempo E o cara continuou Fazendo a previsão Aqui ó Eita O que será Que os dedos Tem Caralho Que nuvem preta Da porra Puta aqui Tem que chamar o Cleiton Pra avisar Pior que ele já foi dizer Que não tinha né Aí o cara Atrás do pajé Lá da tribo Com dó do Cleiton Formar o Cleiton Nem voltou ainda Sim eu vou fazer o que Agora vou deixar o povo Morrer Porque o Cleiton Tá cansadinho O Cleiton Pois se a gente pudesse Tá pelo menos um tênis Pra ajudar na corrida Que tênis imbecil Não inventaram tênis Ainda não Idiota Vai de Havaiana mesmo Caralho Que Havaiana existe Desde 1900 e Xuxa Lá vem o Cleiton Ai Ai meu velho Ai Cleiton Vem cá Ai tomar no cu Vocês também Vem cá rapaz Fala arrombado Que a gente tava fazendo Outra previsão aqui E deu uma nuvem Que vai dar uma Porra Duma Tempestade Do caralho Tu avisou lá Que não ia ter chuva Agora a gente precisa Que tu volte lá correndo Beleza rapaz Muito desorganizada Essas previsões De vocês aqui viu Aí o Cleiton Chegava lá Só o bagaço Pegava a corda Falava Não vai chover Mais nessa Minha Vou arrancar Essa porra Dessa corda E hoje não Você quer sair Com a sua namorada Você manda mensagem No WhatsApp Vamos sair amor Vamos sair O cara Beleza Se ela falar Não vamos sair Você fala Tá bom Não vamos sair Se ela fala Vamos sair Tá bom Vamos sair Se ela fala Não vamos sair Você fala Tá bom Então não vai sair Porque você ainda Não se arrumou ainda Tá ligado Então por favor Meu amigo Não reclame De WhatsApp não Não reclame Seja lá Como é que você fala Zap zap Wap zap Não reclame não Dê valor seu celular Dê valor seu WhatsApp Não é por mim É por você Pelo Clay Se você tiver gostado Desse vídeo Você já sabe Concordou com o que eu falei Você clica em gostei Aqui no YouTube Volta lá no Facebook Onde você viu Essa publicação Vídeo novo Você quer Curte lá E marca seu amigo Pra deixar de frescura Com WhatsApp Deixar de frescura Com qualquer coisa Se você tá no Twitter Você já sabe Dá aquele RTzinho Gostosinho No Instagram Curte a fotinha De divulgação Aquelas coisas Valeu É nóis Um Um O Whindersson Desesperado Pra tentar Desligar o telefone Antes de entrar Na caixa de posta Sou totalmente Eu velho Lembrei de quando Eu tava lá Pro meu ensino médio Tinha essa parada Ainda de Acabar Nossos créditos Natal Famosa caixa postal E velho Minha mãe nunca me atendia Nunca me atendia Sério Tipo Eu tinha que ligar Pra ela Obviamente Eu já tinha que saber Que ela não ia me atender Eu desisti De continuar Tentando ligar Pra esperar o momento Em que ela vai lembrar De pegar o celular Dentro da bolsa Dela no trabalho Pra ver que tem uma chamada Perdida minha Pra lembrar de ligar Pra mim Era isso que eu tinha que fazer Hoje tá mais fácil Eu dou preferência Pra minha mãe Me avisar Quando ela quer me ligar Aí ela manda aquela mensagem No WhatsApp Moreno Posso te ligar Agora Você tá ocupado Eu falo Não mãe Pode ligar Aí ela me liga A gente fica conversando Eu sei que adianta Reclamar do status Eu não me importo Com um WhatsApp novo De colocar foto Só fica um pouquinho triste Pelo fato Do status ter sumido Tá certo Que voltou Graças a Deus Obrigado aí Marcos Zuckerberg Mas mano Eu tinha uma mania Muito tosca Era meio que Uma superstição Eu ficava todo dia No WhatsApp No status Atualizando o número De inscritos Que eu tenho aqui no canal Toda vez que eu ia dormir Era meio que Uma boa sorte Porque tipo Toda vez que eu atualizava O dia seguinte Me dava inscrito Pra caramba E quando eu não atualizava No dia seguinte Eu pegava pouco inscrito E aí eu peguei Essa mania Eu tenho essa parada De superstição Bater três vezes na madeira Tipo Eu tenho essa parada Muito tosca Tipo Com toque E o status Era uma parada Que Era um toque meu Que eu tinha que atualizar Todo santo dia E depois que ele sumiu Fiquei muito puto Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar Compartilhar Com seus amigos Beleza Muito obrigado Meus astros Por ter visto esse vídeo Até aqui Thank you E até amanhã